O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, ide também vós para a minha vinha. E eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estás aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse, ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde. E cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a Deus. Estamos agora no capítulo 20 do Evangelho de São Mateus. Aqui Jesus conta uma parábola que só Mateus contou. Se você for procurar nos outros evangelistas, não se encontra. Ela tem vários nomes, essa parábola, não é? Mas a que nós podemos ver também é a parábola dos trabalhadores da última hora. Tem os trabalhadores da vinha e assim por diante. Então, é bom notarmos essa última frase que eu falei anteriormente, que diz assim, os trabalhadores da última hora. Na verdade, a última hora é para todos. Não é somente para aqueles que estavam no final da tarde. Porque vocês veem que Jesus faz uma forma contrária daquilo que é a forma de administração do mundo. Por exemplo, no mundo, se você se emprega, vai trabalhar em algum lugar, você ganha de acordo com o tempo de horas que você trabalha. Então, imagina, se você trabalha 20 horas, você vai receber de acordo com as 20 horas. Se você trabalha 8 horas, você vai receber de acordo com 8 horas. Mas quando se trata de salvação, Deus não leva em conta isso. Para ele não importa se você foi chamado às 6, às 9, meio-dia, às 15 horas e no final da tarde às 17 horas. É interessante que essas horas que eu acabei de dizer, são as horas que nós, padres, os religiosos, as religiosas, os missionários, os celibatários, que sentem o compromisso de rezar a liturgia das horas, se corresponde a esses momentos. Nós vamos, trabalhamos, aí damos uma parada, rezamos uma hora. Trabalhamos, paramos, rezamos, 9 horas. Trabalhamos e assim por diante. Meio-dia, outra parada para rezar. Depois trabalha, às 15 horas, outro momento para parar, para rezar. Trabalha, final da tarde, vai terminando o dia, a penúltima hora. E depois tem as completas que se rezam à noite, onde se encerra o dia todo. Para dizer que a nossa vida, ela vai acontecendo ao ritmo, a nossa oração, ela vai acontecendo ao ritmo do nosso trabalho. Trabalho, oração. Oração, trabalho. Trabalho, oração. Oração, trabalho. Sempre, durante o dia, uma parada para se rezar. Então, Jesus se aproveita desses horários para dizer assim, olha, Deus está dando sempre uma oportunidade para nos salvar. Uns ele chama às 6 horas. E aí? Vai mudar de vida ou não vai? A pessoa pode dizer sim ou não. A outra pode ser às 9 horas. Ali, levando uma vida errada, de qualquer jeito. Aí Deus vem cá e diz assim, meu filho, vem cá. Você quer ou não quer entrar na vinha? Ou seja, você quer ou não quer ir para o céu? E a pessoa vai ter que dar a resposta dela. Meio dia. E assim por diante. Deus vai chamando. Aí vocês veem, né? A obra de misericórdia que Deus tem para conosco, né? Ele retribui a mesma salvação para todos, independente do tempo ou não. Então, até na última hora, Deus está dando oportunidade. A pessoa está ali entre a vida e a morte e Deus está dizendo, e agora? Você vai mudar ou não vai? Porque, olha, o seu irmão mudou às 6. Sua mãe mudou. Meio dia. O outro mudou. E você está na última hora. Você vai continuar nessa vidinha. Você está à beira de se salvar ou de se perder para sempre. Esse é o contexto da parábola da última hora. E como é bom nós sabermos disso, né? É que até no último momento pode ser que a pessoa se decida. Porque Deus está dando oportunidade. Isso é a graça de Deus, né? Deus vai dando a graça da salvação para nós, dia após dia. Dom Bosco, escrevendo para os jovens, ele dizia o seguinte. Olha, uma das grandes tentações para que vocês não se salvem, que o diabo se utiliza é dizer assim, deixa para depois. Agora não, você é jovem ainda. Aí Dom Bosco continua. Mas vocês precisam saber que os jovens também morrem. E se vocês deixam para depois, pode ser que Deus te chame antes. E aí você não vai se salvar. E Dom Bosco usa essas palavras. Vocês irão para o inferno mesmo. Porque Deus deu a oportunidade de vocês se salvarem. E vocês não quiseram se salvar. Aí o demônio, ele pode se utilizar também da seguinte forma. Em um determinado momento dessas horas, nós nos convertemos. Mas pode ser que a preguiça tome conta. Nós nos cansemos de levar essa vida de luta contra o pecado. E aí voltamos à vida de relaxamento de novo. Nos relaxamos. E aí vem o momento que Deus nos chama na última hora. Agora pode ser a minha hora, a minha última, o meu último momento. Como pode ser para você também. Esse momento pode ser o seu último momento. Está vendo essa vigilância que o próprio Jesus diz. Olha, vigiai e orai para não cair. Diz na tentação. Na tentação de pecar e perder a salvação. Qual será e quando será a minha última hora? Uma vez eu já contei isso, não é? Quando eu fazia aquele programa, Dai-nos a bênção, na rádio Canção Nova. Aí, uma vez, uma mulher ligou desesperada. E ela dizia o seguinte. Padre, eu estou com um irmão na UTI. Olha, para ela era a última hora. Já falei com ele que ele precisava se confessar. Ele precisava receber a unção dos enfermos nesse último momento. Porque, padre, ele estava levando uma vida muito errada, padre. Padre, eu estou com medo. E a mulher falava no maior desespero, não é? E eu, ouvindo, mas tinha que manter a pose. E ali, eu tinha que acalmar aquela mulher. E aí, eu disse para ela. Minha senhora. O seu irmão está na UTI De um hospital Prestes a morrer, mas não sabe se ele vai morrer. A senhora está na UTI Da tua casa, falando comigo agora. E eu estou na UTI De um estúdio e de uma rádio. Minha senhora, qual dos três irão primeiro? Seu irmão, a senhora ou eu? Aí a mulher se acalmou. Porque pode ser que a última hora poderia ser para mim. Estou ali falando, conversando com a mulher De repente, um silêncio lá na rádio E o técnico gritando Padre, padre, quando chegou lá, já fui. E poderia ser o outro silêncio, não é? A mulher está falando comigo De repente, um silêncio Minha senhora, minha senhora E nada, já foi. Ou o próprio irmão dela lá no hospital Nós não sabemos A nossa última hora E esse é o problema Ah, se nós soubéssemos Se nós soubéssemos A última hora O que é que nós iríamos fazer Nós iríamos fazer O que nós quiséssemos fazer E ali depois Está se aproximando lá O momento Aí é só chegar Fazer uma boa confissão E ficar quietinho Esperando A última hora Mas como nós não sabemos A última hora Então, meus irmãos Estejamos preparados constantemente Esse para quem já está convertido E aquele que ainda não se converteu Por favor, não deixe para amanhã Porque Deus está dando A oportunidade para você agora Recentemente uma pessoa Ela falava comigo Uma pessoa que eu acompanho assim Na direção espiritual Não é da comunidade É de fora E a pessoa dizia assim para mim Padre Não tem aquela oração Que o senhor reza Nossa Senhora Aquela oração que eu aprendi Que Ivanúzia me ensinou Assim, sim Claro, vou relembrar a oração Que eu já rezei muitas vezes E muitos já aprenderam Ó Virgem Santíssima Não permitais Que eu viva e nem morra Em pecado mortal Em pecado mortal Eu não hei de morrer Porque a Virgem Santíssima Há de me valer Valei-me Virgem Santíssima Ou valei-me Virgem Maria Ela disse Pois é, padre Eu gostei tanto dessa oração Que eu resolvi fazer Um quadro na minha casa Vários quadros Coloquei Para colocar no quarto dos meus filhos No quarto meio do meu esposo E também assim Bem na porta Quando o pessoal chegar E já vê a oração E já reza Ela disse Mas quem? Eu vou procurar Para fazer o design Ela disse Ah, conheço uma pessoa Aí Foi atrás dessa pessoa Só que essa pessoa Leva uma vida errada E até chama Essa daqui Que eu atendo De radical Muito radical Não é bem assim E leva uma vida errada Então ela Se propôs a fazer Aí ela disse Que quando Ela começou a ler Ela disse Que passou a noite toda Com essa oração Na cabeça Oh, Virgem Santíssima Não permitir O que é que eu estou fazendo Da minha vida? Estou numa vida errada Aí ligou para essa pessoa De novo Aí a pessoa disse Minha filha É sua oportunidade Reza o terço Começa a rezar o terço A última hora Dela Se aproxima Deus se utilizou De Nossa Senhora Através dessa oração Para que ela pudesse Tomar consciência Nossa, que oração profunda Essa oração É muito profunda O que é que eu estou fazendo Da minha vida? Reza o terço A oportunidade Quando foi A sua oportunidade E o que você está fazendo Da sua Oportunidade Reafirme de novo Dom Bosco Dizia para os jovens Ora, quero dizer para vocês Depois da última hora Traduzindo agora Para esse momento Que ele não falou assim Mas Traduzindo Depois da última hora Lá na frente Ou seja Quando nós passarmos Dessa vida para outra Dom Bosco Disse Só vai restar Duas portas A do céu Ou a do inferno Vai depender De como você está vivendo Jesus hoje está dizendo Para nós Que horas que eu te chamei E como você E o que você está fazendo Da tua vida Meus irmãos e minhas irmãs Saibam de uma coisa Satanás não deixa De trabalhar Para nos perder Avalie-se Veja como foi A tua vida Antes E como é A tua vida Hoje Você progrediu Ou você Regrediu Quantas pessoas Partiram Nesse tempo De pandemia Que nem sabiam E vou dizer Para vocês Deus Deu toda A oportunidade Porque Deus Dá A oportunidade A todo mundo Ninguém Vai passar Nesta vida Sem Deus Dar A oportunidade Ninguém Agora O coração Endurecido De muitos É que faz Ele mesmo Se perder É o coração Endurecido Porque sempre Imaginamos Que É o vizinho Que vai Não somos nós Mas Deus Nos pega De surpresa Deus não Eu não quero Que Deus Me pegue De surpresa Só que Para ele Não me pegar De surpresa Eu tenho Que viver Santamente Hoje Pronto Ele pode me Pegar de surpresa Como ele Poderá Não me pegar De surpresa Então Você está Levando Realmente Uma vida Santa Olha o puxão De orelha Que Jesus Está dando Na primeira Leitura Aos Padres Vocês Não querem Ajudar O meu povo A se salvar Eu dei A oportunidade Dei Ovelhas Para vocês Cuidarem Vocês cuidarem Vocês não estão aí Vocês estão Numa vida Relaxada Tá bom Já que vocês Não fazem Eu vou fazer Eu vou em busca Das minhas ovelhas Já que vocês Não querem Só que aqui Quando Jesus Fala isso Quando Deus Fala isso Ele está dizendo Assim Tá bom Já que vocês Não querem Salvar minhas ovelhas Problema de vocês Perdido Vocês já estão Agora eu vou Em busca Daqueles Que vocês Estão Levando A se perder É o que aconteceu Com essa menina A oportunidade Que Deus Está dando Mas uma vez Uma pessoa Me deu um recado Foi um sacerdote Me dizia assim Olha Que um outro Sacerdote Falou para ele Assim Olha Fala para o Paz Agus Para ele Para ele Parar De levar De ficar Falando do inferno Eu mais uma vez Eu digo Eu não falo Eu falo do inferno Para abrir a porta Do céu Porque se eu não Falar do inferno A porta do céu Não vai abrir Para você Aí você vai Ficar numa vida Relaxada Aí eu dei risada Eu ri Porque eu sei Que a vida Desse padre Que mandou O outro Falar para mim É uma vida Errada Por isso Que ele mandou Dizendo Porque ele Não quer Ouvir A verdade Porque ele Não está Vivendo Na verdade Aí é melhor Ele ficar Sem ouvir Isso Para ele Continuar Na vida Errada Dele Achando Que ele Vai ganhar O céu Achando Que ele Vai entrar Na eternidade Na vida Errada Mas porque ele Faz algumas Coisas por aí E pelo visto Até coisas Boas As pessoas Têm até Essa pessoa Como uma pessoa Até muito santa Assim olhando Mas o pessoal Não sabe Como é a vida Dele por trás Vida Errada Então não quer Ouvir a verdade Então quando você Ouvir alguém Dizer uma coisa Dessa É porque está Levando uma vida Errada Porque quem leva Uma vida santa Jamais vai dizer Uma coisa Dessa E Deus Está dando A oportunidade A pessoa Vai se perdendo Vai se perdendo Ai de mim Se eu parar De lembrar Que existe Um céu Que eu devo Conquistar E um inferno Que eu devo Rejeitar Ai de mim Se eu esquecer Disso Satanás Quer que eu Esqueça Mas eu vou Sempre lembrar Lembrarei Sempre Até o último Momento Da minha vida Eu vou lembrar Que existe Um céu Que eu preciso Conquistar E um inferno Que eu preciso Rejeitar E a única Forma De eu Rejeitar Esse inferno É vivendo Santamente Ai o que é Que o satanás Quer que eu Esqueça Ai de vez em quando Ele manda um recadinho Por alguém Para alguém Dizer assim Manda ele parar De falar Que o diabo Não fala diretamente Não Ele manda Esses secretários Ele manda os secretários Falar Mas eu não Vou esquecer Disso Vou repetir Eu não Posso Esquecer Que existe Um céu A conquistar E um inferno A rejeitar Todo dia Eu tenho que Lembrar Disso Para eu Não me Perder Porque os que Esqueceram Se perderam Já Nessa história Que está tudo bem Está tudo maravilhoso Que Deus é amor Que Deus é misericórdia Que o que importa É isso O que importa É aquilo Mas meu filho Nessa vida Desgraçada Que você está levando Porque não é uma vida Graciada É uma vida Desgraçada Olha Olha os pecados Que você comete Olha a maldade Que você faz Pisa no outro Passa a perna No outro Engana Não perdoa E essa pessoa Ela tem uma lista De pessoas Que ela não Perdoa Por isso Por isso que não quer Ouvir falar Do inferno Porque não quer Abrir o coração Para perdoar Então para De falar Do inferno Não fala Disso não Porque falar Do inferno Se condena a si próprio Então é melhor Esquecer Bem Esqueça você Mas eu não posso Esquecer Se Jesus Não tivesse falado Disso Eu não iria Falar Mas ele falou Olha essa parábola É aqui Engraçado que essa parábola Ele está falando Para dizer assim Olha Na última oportunidade Eu vou lutar ainda Para salvar E eu vou salvar Aqueles que quiserem Mas esperar O último momento Eu Pego um carro Estou na Dutra Vem um caminhão E Acabou Não deu tempo Estou aí na rua Alguém vem Dá um tiro Estou andando por aí De repente Dá um negócio em mim Já fui E você acha Que eu vou ficar Levando uma vida Relaxada Preparação Meus irmãos Todo dia Toda hora E constantemente Porque existe Um céu A conquistar E um inferno A rejeitar Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo E a vossa Mãe Maria Santíssima Mãe 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 Obrigado.